Pelo segundo dia consecutivo, aqui na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, acompanhando os acontecimentos em Israel. O povo de Israel foi completamente massacrado e, é claro, o revide acaba acontecendo. Queremos a paz, mas não queremos que Israel seja dizimado e, muito menos, que o governo brasileiro fique comparando Israel com o nazismo. Nada pior do que isso. Nada pior do que isso.